Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo e nesse vídeo eu venho trazer mais uma notícia quentinha dos concursos públicos aqui do Estado do Tocantins. Pois é, o governador do Estado se pronunciou a respeito da possibilidade de um concurso na Secretaria de Saúde. Então, nós vamos dar uma olhada no que ele publicou lá no Twitter, vamos dar uma olhada no vídeo que ele publicou e no final eu trago aqui meus comentários e minhas opiniões a respeito desse concurso. Antes da gente começar a conversar, não se esqueça de contribuir para o crescimento orgânico aqui do nosso canal. Deixe seu like aí no joinha, não esqueça de dar seu joinha, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, afinal de contas isso é muito importante para o crescimento orgânico aqui do nosso canal. Então, vamos ao que nos interessa! Clique no link da descrição que está aqui nesse vídeo, tá? Aqui na descrição desse vídeo no YouTube, para você baixar o seu e-book grátis, 100% online, 100% gratuito. O guia definitivo de como estudar para concursos públicos no Estado do Tocantins, que traz aí o passo a passo essencial para você estudar para concursos públicos no Estado do Tocantins, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então, olha só, galera, vamos lá dar uma olhada no que disse o governador. Como a gente pode ver aqui nessa matéria, olha só, o governo do Tocantins anuncia fim do decreto de enfrentamento à pandemia e determina estudos para a realização de concursos da saúde. Aí, quando a gente desce aqui nessa matéria, a gente vem aqui nessa parte, ó, melhorias na saúde. E a gente tem esse parágrafo aqui, ó. Ainda durante a reunião, o governo do Tocantins instituiu a comissão responsável pela análise de viabilidade do concurso público de provas e títulos para aprovimento do cargos, carreiras e remuneração do quadro da saúde. Entre parênteses, né, ou na verdade, abre aspas aí, ó. Autorizamos a comissão a fazer os estudos do cenário. Vamos observar todos os cargos que estamos precisando na saúde e, no momento oportuno, lançaremos o concurso público, garantir o governador. O secretário Afonso Piva reforçou que a análise vai ser realizada com celeridade para que se tenha um panorama das necessidades de profissionais na área da saúde. A comissão é um trabalho conjunto entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Administração. O mais rápido possível, vamos fazer o processo de seleção. Vamos trabalhar na possibilidade de fazer um processo geral ou um processo para profissionais específicos, ponto ou. Lembrando que essa matéria foi publicada no dia 30, segunda-feira, tá, pessoal? 30 de 5 de 2022, por Guilherme Lima, governo do estado do Tocantins. Mais cedo, lá no Twitter, ele tinha tweetado, ó. E o grande anúncio, início dos estudos para concurso público em todas as áreas da Secretaria Estadual da Saúde. E agora, vamos lá, vamos ver o vídeo para a gente ver qual foi essa fala aí do governador. Nós não temos há muito tempo concurso público para a saúde, como já lançamos na segurança pública e em outras áreas. E nós estamos designando também a comissão, a formação de comissão para dar andamento às tratativas para a realização do novo concurso para todas as áreas da Secretaria de Saúde. Eu estou comunicando também aos senhores que nós iremos dar andamento na realização do concurso para viabilizar e para dar segurança também aos nossos servidores. Bom, tendo em vista que é ano eleitoral, se esse concurso sair, vai ser uma ótima sacada do governador para ele ganhar votos. Afinal de contas, ele está demonstrando histórico aí pró-concurso público. Chamou um pessoal na polícia penal e ele pretende fazer o concurso da PCTO. Tivemos notícias ultimamente e agora a gente tem a notícia do concurso da Secretaria de Saúde. Também teve uma notícia da SECAD, na verdade da SEDUC, da Secretaria de Educação, sobre formação de comissão. E ele falou que estão abertos os estudos para esse concurso público, o que significa que a administração pública vai começar a olhar, vai começar a verificar quantos cargos vagos tem, levantar a real necessidade para depois dar os próximos passos para o concurso público da Secretaria de Saúde do nosso estado. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar aqui no link da descrição desse vídeo e baixar o nosso e-book 100% online, 100% gratuito para você que está começando a estudar para concurso público principalmente, que é o Guia Definitivo de Como Estudar para Concursos Públicos no Estado Tocantins, onde eu trago toda a minha experiência que me levou a ser aprovado em 8 concursos públicos. E esse livro é para você que mesmo que esteja começando a estudar agora, do absoluto zero. Então clique aqui no link da descrição e baixe o e-book.